O Superior Tribunal de Justiça decidiu que empresas podem oferecer planos de saúde exclusivos para empregados inativos, como no caso de trabalhadores demitidos ou aposentados. Tanto a legislação que regulamenta os planos de saúde, quanto a Agência Nacional de Saúde Suplementar, prevém que aposentado ou ex-empregado demitido sem justa causa, que contribuiu com o plano de saúde privado, tem direito de manter as mesmas condições de cobertura que tinha quando ainda estava trabalhando. Mas, para garantir esse benefício, são necessários alguns requisitos. O primeiro pré-requisito é ter participado de um plano coletivo como funcionário da empresa. Segundo pré-requisito, em 30 dias após a saída da empresa ou a inatividade, acionar a seguradora ou a operadora do plano de saúde, para pleitear esse direito. Ter participado com algum percentual de contribuição para esse plano de saúde. Assumir o pagamento integralmente, quando sair da empresa ou quando se tornar inativo, caso a empresa tenha pago um percentual desse plano de saúde, ele assume a partir do momento que ele perde o vínculo. Mas, nem sempre as empresas oferecem essa opção ao trabalhador. E a maneira que o aposentado ou ex-empregado tem para resolver é procurando a justiça. E foi exatamente isso que um funcionário aposentado da Volkswagen fez. Ele questionou que o valor do plano de saúde fora da empresa era muito alto. E por isso, tentava permanecer com a família no plano dos trabalhadores ativos. Com as mesmas coberturas, pagando a parte dele e da ex-empregadora. O Tribunal de Justiça Paulista determinou que a pólice fosse oferecida com as mesmas condições da cobertura da época vigente do contrato de trabalho. A Volkswagen recorreu ao STJ. O relator, ministro Vilas Boscoeva, destacou que a legislação determina que trabalhadores demitidos sem justa causa e aposentados devem ser beneficiados com o plano que possua as mesmas condições de quando tinham vínculo empregatício, desde que assumam os pagamentos integrais. Mas isso não significa que precisa ser a mesma operadora de plano de saúde, desde que não haja onerosidade excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso. Mesmo assumindo a parte da empresa, a tabela que ele vai contratar esse plano é uma tabela diferenciada da pessoa física que contrata por livre escolha ou um coletivo por adesão, que as operadoras de saúde chamam. Música Música